Olá pessoal, aqui é o Diógenes do Diário FX Online. Eu estou aqui com o Guilherme Cardoso do Clube do Trader, Evandro Guinzele, Instituto de Finanças. Nós estamos agora em Florianópolis, nós tivemos um evento, um encontro ao vivo. Foram três dias de imersão dentro do mercado, onde nós trocamos ideias, informações, sistemas de negociação, experiência, vivência. Teve gente do Brasil inteiro, pessoal da Paraíba, Rio Grande do Sul, vários lugares do Brasil. E agora já acabou o nosso encontro e a gente está aqui para falar com você a respeito de conhecimento. Foram três dias de muito aprendizado, da parte de todo mundo. Trocamos ideias, informações, conhecemos um pouco mais do perfil de cada um. Ontem, segunda-feira, foi um dia de operação ao vivo. Nós negociamos todos juntos, foi muito legal, bastante interativo. E a gente acreditou que seria interessante fazer esse vídeo para falar a respeito de conhecimento dentro do mercado, que isso simplesmente é uma das pedras fundamentais do sucesso de qualquer trader. Guilherme, fala para a gente qual foi a sua experiência, o que você achou de tudo isso aí e o que você pode falar para a gente a respeito disso aí? Na minha visão, o fato de a gente estar trabalhando em um grupo com o mesmo propósito, trocando experiência, trocando expertise, trocando vivência do mercado, óticas diferentes que cada trader tem, isso agrega muito valor tanto para o grupo como para o indivíduo. Com certeza. Inclusive, tem uma frase que eu ouvi da minha coach, da Cissa, coach do Evandro também, do Diógenes agora também, num trabalho que a gente vai fazer em conjunto, que ela deixa muito claro a importância do compartilhamento do conhecimento. Sim. O que ela falou uma vez para mim, eu achei que foi assim, a melhor forma de expressar o quão importante é compartilhar conhecimento. Que é a seguinte, se você quiser ficar muito bom em uma coisa, ensina isso para outra pessoa. Exatamente. Porque no fato de você ensinar, no ato de você ensinar isso para outra pessoa, você agrega muito valor, porque você solidifica aquilo que você está ensinando, cada vez mais. E cada vez que você fala, por mais que seja o mesmo assunto, você consegue agregar cada vez mais valor àquele conhecimento que você tem. Então, para mim, esse encontro foi muito, muito produtivo e tende a ser cada vez mais produtivo. Maravilha. E aí, Evandro, o que você tem para dizer para a gente do encontro e da importância do conhecimento como um todo? Estou muito contente em poder ter participado. Foram três dias de muito foco profissional. Eu tenho oito anos de mercado e estar reunido com profissionais que possuem mais tempo de mercado do que eu, alguns profissionais mais novos, profissionais da estatística, matemática, profissionais de coaching, profissionais da alta performance. Estivemos reunidos nesse final de semana em um evento fechado. Tudo que veio à tona nos leva a alta performance, que é o objetivo de todos, foco. Então, eu concordo com o Guilherme, compartilhar conhecimento. Neste final de semana, compartilhamos conhecimento de forma fechada, em um grupo fechado. Acredito que compartilhando também solidifica nosso conhecimento, nossos estudos e nossas operações. Muito produtivo. Estamos super contentes e teremos outros encontros, né? Cada vez mais com maior quantidade de profissionais. Maravilha! Agora, falando aqui, eu lembro que durante o nosso encontro, estava conhecendo uma estratégia com um trader aqui do nosso encontro. Ele explicou a estratégia certinho. Gostei bastante, achei muito legal. E na hora que ele terminou de explicar, eu falei assim, tá, agora me dá licença que eu quero explicar para você. Porque quando eu explico para ele, ele explica para mim de novo. E aí, quando eu sei a validação do que eu aprendi mesmo, entendi aquilo que eu acabei de ouvir, né? Sedimenta, né? Exatamente. A repetição, né? Muito bom. Bom, pessoal, é isso aí. O conhecimento é algo extremamente importante, fundamental. Queria deixar para você, daqui a um dia nós vamos ter novidades, mais coisas aí para trazer, fruto desse encontro. Se inscreve aí no canal, Clube Finanças. EstudioFinanças.com.br é o site. Aí o site. O qual eu compartilho meu conhecimento. O seu. DiarioDeForexOnline.com.br. E ClubeDotrader.com. Sucesso! Obrigado, pessoal. Maravilha, um grande abraço a todo mundo. Bons trades. Bons trades para todo mundo e a gente vai se falando. Se inscreve aí e vamos trazer mais novidades daqui uns dias. Até mais. Até mais.